Eu sei que devem me pensar Que deve estar em algum lugar Que faz lembrar o que passou E até pergunta onde E até pergunta onde estou Foi mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois se dar tristeza nunca mais Fui como um fraco qualquer Mas não justifica e até O amor é mais forte que a ilusão Você faz parte em mim Não dá pra ficar assim Se você quiser voltar E poder me perdoar Foi mal, perdoa o que eu te fiz Pois com você era feliz Te peço volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois se dar tristeza nunca mais Se você quiser voltar E poder me perdoar Na boca sinto o seu sabor Estou a enlouquecer E poder de amor Te peço volte atrás e faz Meu sonho reviver Pois se dar tristeza nunca mais Pois se dar tristeza nunca mais Pois se dar tristeza nunca mais Pois se dar tristeza nunca mais